Fala povo, beleza? Tô aqui no estágio da Bike Point que está montado na Copa do Mundo de Motobike em Petrópolis e eles estão com uma novidade legal que eles estão trazendo a linha da Orbeia e aí eu vou mostrar ali pra vocês os detalhes de toda a linha pra vocês pessoal, então vou mostrar aqui pra vocês a linha essa daqui é a primeira bike que eles estão trazendo a bike mais barata que eles vão trazer essa bike chama Ona é uma bike de alumínio como vocês podem ver aqui pela solda apesar de que tem outras coisas ali na frente vocês não vão ver isso a bike Hardtail ela já vem equipada com um grupo Deore como vocês podem ver aqui Deore de 12 velocidades então temos aí o grupo já novo uma coroa só aqui na frente freios Shimano a suspensão dela é uma suspensão XCR da Santur 32mm aqui de largura da canela e já a ar então a suspensãozinha ar bem equipada essa bike aqui tem a configuração completa dela alumínio Ona é CR Santur XCR de 100mm grupo Shimano Deore M4100 o freios são Shimano MT200 e as rodas Orbea Disque BlackRock essa bicicleta tá por R$ 9.990 ela tá equipada com os pneus Kenda esse pneu deve ser já 2.2 2.35 aqui ó legal já um pneu um pouco mais largo bem interessante a configuração da bicicleta aqui essa aqui já está inclusive vendida que é a Alma M30 então essa bicicleta que é a Alma que já é uma bicicleta de carbono então é uma bicicleta um pouquinho mais cara essa daqui deixa eu até vir pra cá pra conseguir mostrar pra vocês essa aqui já vem com um grupo XT né de 12 velocidades também já tem um canote de selinho aqui seletária aqui Dynamic Structure é o tecnologia de construção do quadro vocês podem ver que ela tem um design legal do quadro aqui que faz essa curvatura do top tube bem legal caixa do movimento central aqui bem reforçado ajuda na rigidez lateral da bicicleta acabamento aqui da Alma esquina de dourado tudo guidão de alumínio canote de alumínio rodas aparentemente de alumínio também essa aqui está vindo com um pneu Icon da Maxxis né 2.2 essa bicicleta aqui aqui as configurações já eixo boost né suspensão RockShox Ceed 100mm então ela já vem com uma Ceed que é uma suspensão já top de linha né a grupo Shimano XT os freios Shimano Deore né os freios são Deore são freios muito bons e as rodas Orbea já tubas por R$24.900 então a rádio de carbono com o grupo XT aqui com uma configuração interessante essa bike aqui já vindo com a Ceed da RockShox né aqui essa daqui é a Okan H30 essa bike já é a bike de enduro que já é uma bike aqui ó confirmar 140mm é uma trail vai 140mm né de suspensão Amazuki Bomber essa suspensão é bem legal grupo Shimano e freios Shimano é o MT200i1 deve ser o 201 que ele deve ser duplo é tá vendo ele já é ah não você deve ser que é uma pistão só bom beleza então vamos lá essa bicicleta tá por R$29.990 o interessante é que essa bike ela é uma bike de alumínio por incrível que pareça mas você não enxerga o alumínio hidroformado pelo design não dá tirando aqui ó que você vê a solda tá vendo o resto do quadro você realmente não consegue ter essa impressão de que ela é de alumínio realmente ela tem uma aparência de ser um quadro de carbono mas é alumínio canal de retrato já vem a suspensão aqui barzó aqui Bomber vou falar com vocês achei interessante aqueles conduítes ali embaixo olha a grossura dos conduítes ali tá vendo reforçados aqui ó protegidos então bem interessante ela tem esse braço assimétrico aqui ó é bem legal desse lado aqui não passa braço opa ajoelhado aqui e desse lado passa tá vendo bem interessante é um sistema que parecia ser um sistema de quatro barras de suspensão mas um dois não não acho que é um sistema de quatro barras né que tem o pivot ali atrás não não os seus quatro barras tem que ter o sistema então essa bike ela vem e bom é isso aí a bicicleta bem interessante a bike deles de rendouro essa bicicleta aqui essa OIS H30 já é uma bicicleta de XC mas digamos assim com um downcountry que é essa modalidade nova de bicicletas tem vindo já com 120 milímetros de suspensão então ela vem com uma Fox a Rhythm né que é o segundo modelo da Fox com 32 milímetros aqui de canela e ela tem 120 milímetros de curso essa bike ela tá vindo com os icon também de de pneu ali atrás no grupo vem um Deore a resolução forma aqui então tem um Deore ali atrás esse quadro já é um quadro de carbono ah não mentira é o de alumínio também essa daqui é de alumínio também já tô te falando dá realmente a impressão de que a bike é de carbono você vê que ela é de alumínio só por conta dessa solda aqui mas todo o restante você não consegue enxergar a solda então 120 milímetros na frente e atrás sim aqui é o shockline 120 milímetros e a suspensão Fox float de 120 milímetros freios MT 201 e as rodas Orbea OCI 25 tubeless ready também então já vem com rodas tubeless e essa a Fox float DPS aqui atrás e essa é a configuração da bike vindo pro lado de cá vindo pro lado de cá nós temos a OIS M30 que essa daqui já é a versão 100C é a com 100 milímetros mesmo e essa daqui o quadro já é de carbono não o quadro de carbono boost já com 100 milímetros no quadro ali e a suspensão Fox float 32 de 100 aí os freios Shimano Deore né e o o grupo é um XT e as rodas DT Swiss então essa bike já tá bem mais é mais a clara que ele aciona as rodas DT também e o quadro de carbono essa aqui tá por T9 990 vocês verão os detalhes dela então as o K7 aqui o K7 SLX como vocês podem ver aqui o quadro já de carbono mas vocês podem ver muito pouca diferença do quadro de alumínio lá tirando a questão do peso obviamente né e bom vamos lá passando pra próxima essa daqui também já está vendida gostei bastante dessa cor a OIS também essa daqui é a M20 TR essa daqui também de carbono aí tá aumentando aqui né então aqui a bike de carbono de XC deles de entrada digamos assim aí aqui a de carbono um pouquinho melhor aqui a de carbono um pouquinho melhor e aqui a top de linha então essa daqui a M20 ela tem o quadro de carbono também é o mesmo quadro né esse aqui com 120 o Augusto estava me explicando que é o dono aqui da Bike Point que esse TR tem a ver com trail né então seria uma bike com mais suspensão é um grupo SRAM GX os freios Shimano e as rodas DT Swiss então ela já está vindo com o GX né então aqui os passadores da SRAM o grupo todo da SRAM GX de 12 velocidades pé de vela também já é o pé de vela GX legal isso e as rodas da DT Swiss olha lá DT Swiss a X1900 então bem equipada essa bike aqui já temos a M11 que aí ela já vem com Axis o GX Axis GX Lunar que é que tem essa esse Lunar é o tipo de pintura que eles veem né que eu acho bem bonito inclusive é o que tem na minha bike o meu XX1 né mas enfim ela já vem com a Fox Float 34100 então essa daqui já é 34 que é a canela que é um pouco mais grossa então melhora um pouco a leitura de terreno do que essa daqui também é 34 e essa daqui é 32 então eu esqueci de falar isso aqui também da Vinge também que ela vem com a Step Cash Performance 34 e essa daqui também Step Cash Performance 34 então gosto muito dessa suspensão aqui todas a ar obviamente a quadro de carbono também essa daqui também vem com as mesmas rodas daquela lá pelo que eu tô vendo aqui basicamente a diferença dessa bike pra essa é o grupo as suspensões são as mesmas aqui a suspensão de vanteira também é a mesma a diferença dessa daqui tem uma integração na mesa aqui um pouquinho diferente daquela ali como vocês podem ver essa daqui é uma mesa um pouco mais bem acabada e o grupo que esse daqui vem com o GX Axis e aquele ali vem com o GX sem ser Axis e a diferença de preço aqui tá sendo isso aqui tá com custo-benefício até melhor que essa você vê pra você ver pela diferença do GX você já tem aqui é mais ou menos a mesma coisa de custo-benefício isso aqui tá 5 mil a mais por 49,990 e aqui temos a top de linha né que é a OIS M limitada é o LPD que é a bike top de linha deles que tá vindo tá pesando 9,9 kg então essa bike full suspension apenas 9 kg já com os freios level ultimate ah outra coisa essa aqui vem com freio XT também desculpa aí ó a coisa essa daqui não vem com freio XT e esse aqui o freio XT já é muito bom voltando agora freios level ultimate tá aqui as suspensões essa daqui é uma 32 ou 34 34 essa daqui já é a StepCast Factory que é a top de linha já com tratamento Kashima nas canelas então isso aqui é muito 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 top as rodas são a DT Swiss 1200 que essas rodas aqui o par pesa 1200 kg é 1200 kg ó 1200 gramas então é sensacional isso daqui a suspensão traseira também com tratamento Kashima como vocês podem ver já os componentes de carbono o canote de carbono guidão de carbono mesa integrada também selim seletalha e o grupo XX1 Axis com esse canote com esse canote ó com esse cassete lindíssimo e esse daqui aparentemente já é o 1052 deixa eu ver aqui se eu vejo lá ou lá Eagle Technology acho que é escrito pelo outro lado mas enfim tá dando a impressão que esse aqui já é o 1052 que é o que tem em vez dos 50 são 52 aqui então lindíssimo aí a bike vocês viram a visão mais panorâmica delas dela né sensacional tá linda a bike com esse detalhe dourado aqui o Sun Axis deixa a bicicleta mais sem cabos né que é bem legal aqui você já tem o controle da suspensão né das duas suspensões muito bonita a bike ó pessoal eu terminando a linha de mountain bike mostrar aqui pra vocês que coisa interessante essa bike deles aqui a Rise é uma bike vem com o motor EP8RS da Shimano e essa essa bike ela é a bike elétrica mais leve do mercado essa aqui fica fácil então essa daqui é a bike mais leve do mercado ela vem com o grupo XTR suspensão 34 Fox Factory com 140mm se eu não me engano eu acho que é a pedida dela aqui não tem cd acho que é 140 quadro de carbono bateria integrada enfim tá lindíssima a bike nem vocês tem abertura você tem que tirar aqui por baixo pra sair a bateria tratamento com a Shima nas suspensões freio XTR componentes Race Face então você tem aqui guidão Race Face canote retrátil Fox Transfer com tratamento com a Shima rodas Race Face essa Next SL aqui inclusive a roda que tem na minha Exalt então bike muito top elétrica pela bagatela de 130 mil reais isso aí tá bonita a bicha viu e mostrar pra vocês rapidinho aqui também a parte de bikes de estrada achei bem interessante essa bike aqui que é a Orca Aero que ela tem um porta-treco aqui embaixo ela não é uma bike de triatlo mas vocês podem ver que ela já tem um componente aqui bem aerodinâmico de guidão com a integração aqui dos cabos que passa aqui embaixo você vê que passa bem juntinho garrafa já é uma garrafa da própria Orbeia com esse encaixe aqui ó que fica absolutamente aerodinâmico como vocês podem ver se eu olhar ali ó no perfil do quadro ela não se sobressai né tem esse porta-treco aqui também que passa do ladinho da roda que você pode tirar nem sei como é que funciona isso aqui mas enfim você aperta os dois aqui aí ó aí sai pra você botar uma câmera de ar enfim alguma coisa assim pra ficar aerodinâmico né essa bike aqui ó tá bem top essa bike tá com as rodas isso aqui é uma Vision TLR40 né perfil de 40 essa bike aqui tá com um Force Axis então um grupo wireless aqui também né tá muito 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 top e com tá aqui Power Ready eu acho que isso aqui já tem medidor de potência então ah não é que você já pode acrescentar um medidor de potência nesse pé de vela então ele não vem com pé de vela mas você consegue colocar pelo que eu estou entendendo então é isso essa bike aqui aqui o restante das configurações tá por R$64,999 a Orca Aero 21 temos aqui a Orca normal tradicional sem ser sem os os parangolé aerodinâmico ali você vê até que ela é mais aqui também tem não é tão aerodinâmica essa aqui é a Orca normal também tá com Rival Axis quer dizer aquela tá com Force Axis essa aqui tá com cadê meu foco meu Deus do céu aí pronto essa aqui tá com o Rival Axis aquela lá o Force Axis então também esse aqui é o o Rival é mais é inferior né ao Force aqui é a configuração dela quadra de carbono essas bikes de carbono 59 990 com o Rival e as rodas são a Fulcrum Racing essa daqui já é roda de alumínio é roda de alumínio e aquela lá roda de carbono vamos ver o que mais tem aqui a Orca M20 também sem os parangolé aerodinâmico essa daqui já vem com o Shimano Tegra HDI 2 também por 70 mil reais os detalhes das configurações aí aí aqui tem a Ordo que é a bike de contra-relógio deles também com o mesmo kit aerodinâmico que vem naquela Orca aerodinâmica lá Ordo já vem com o clipe aqui na frente essa bike tá com um Tegra mecânico ali atrás então não tem grupo eletrônico como as outras ela já vem com o medidor de potência da Rotor bem legal isso daqui e as rodas também da Vision as rodas de perfil mais alto e por último que tem aqui temos uma bike Orca também com grupo 105 105 mecânico e as rodas também um pouco mais simples essa daqui é a M30 essa aqui tá sem preço inclusive então essa aqui vem lá quadro de carbono o garfo com as picas de carbono também o grupo Shimano e essa daqui não está com o preço então não sabemos qual o preço da bike mas é essa linha aqui de estrada ó temos essa daqui também que é a topíssima deles de estrada a Orca M11 essa daqui tá com tudo que tem de melhor a Red o SRAM Red já que é o top de linha Axis né com medidor de potência as rodas são as Vision 40 TLR também aqui o grupo como eu falei com vocês aqui 99 1990 ai quadro de carbono gaf carbono grupo Sun Red Axis os freios são force as pinças com as pinças são force e as rodas Vision 40 CX carbon tubeless ready já vem pronta para tubeless também tá aí ó essa máquina linda bom então é isso então tá apresentado pra vocês tanto a linha de estrada com um pouco menos de detalhes e a linha de mountain bike ali tentando mostrar todos os detalhes que a Orbeia tá trazendo aqui pro Brasil pela Bike Point então o link tá aqui embaixo entra lá vocês já podem conferir e é isso tchau tchau